O voto impresso nós aprovamos há dois anos e três meses lá na CCJ, hoje está votando até o relatório na comissão especial, e eu torço para que seja aprovado. Eu mesmo não acredito que haja fraude em urnas, mas o eleitor brasileiro, ele não pode ter dúvida sobre o processo eleitoral. Então, pela dúvida, nós temos que aprovar o voto impresso, porque é importante, e o eleitor tem que ter essa certeza do seu voto, porque isso é democracia. Qual que é a dificuldade hoje de aprovar esse projeto desse voto impresso? Bom, tem muitos partidos de esquerda, principalmente, que não concordam, até mesmo porque eles estão embasados em alguns ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, mas eu acredito justamente nisso. Não é uma briga se há ou não fraude, é realmente uma briga para que o cidadão brasileiro tenha certeza do seu voto, porque a democracia, se não tiver uma certeza, uma razoabilidade, ela não existe. Então, por isso, nós temos que aprovar o voto impresso.